Uma homenagem ao meu amigo Fugo, lá de Aracaju, Sátrio Araújo Compositor. Eu já falei com o Fugo pra juntar a galera Leve o violão lá pra mesa do bar Sou papudinho, pode acreditar Eu vou sair pra beber e chorar Eu vou beber e chorar Sai da minha vida Por favor, vai embora Não volte mais Me deixe em paz Eu já cansei das mentiras Ama da boca pra fora Mas sei que não me ama mais Eu sei que não me ama mais Vai embora, vai Eu já falei com o Fugo pra juntar a galera Leve o violão lá pra mesa do bar Sou papudinho, pode acreditar Eu vou sair pra beber e chorar Eu vou beber e chorar Sai da minha vida Por favor, vai embora Não volte mais Me deixe em paz Eu já cansei das mentiras Eu já cansei das mentiras Ama da boca pra fora Mas sei que não me ama mais Eu sei que não me ama mais Sai da minha vida Por favor, vai embora Vai embora, vai Não volte mais Não volte mais Me deixe em paz Eu já cansei das mentiras Ama da boca pra fora Mas sei que não me ama mais Eu sei que não me ama mais Vai embora, vai Vai embora, vai Um abração especial aí A galera do grupo Papudinhos do Fugo Valeu!